Está aí o monstro, quadro de motor da CV400 Frente a esse garfo, acho que é a garfo de Falcon Pinça de freio da XLX350 Mesa da Harley, riser da Harley Tudo aqui da Harley, original Harley retrovisor Manopla da Harley, punho da Harley Burrinho da Harley Manete também da Harley Tem umas bolsas estilosas aqui, tanque da Harley, da Sportster Olha o velocímetro aqui, fica na lateral, fica bonitinho Esse banco é da Harley também Traseiro, olha lá Agora o som, né? Vamos ver se o bicho funciona Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tchau, tchau.